saudação youtube bom dia boa tarde boa noite gente eu tô trazendo um vídeo aqui com o primeiro erro que eu aconteceu comigo não sei se aconteceu com todo mundo primeiro erro que eu vi acontecer no windows 11 eu estava usando o windows normal desliguei o pc e liguei nota gente aqui embaixo que a barra de tarefa fica como se estivesse dando erro carregando e não carrega se eu aperto duas vezes vai ver se volta não volta a barra de tarefa sem a barra de tarefa é impossível você trabalhar no seu pc porque aqui na barra de tarefa tem os menus tem as buscas exemplo o google ele pode até abrir mas veja o que acontece estamos sem a barra de tarefa o google abre você pode navegar certo mas a falta que a barra de tarefa faz deixa eu ver se está tudo perfeito aqui se entrou no google está tudo perfeito mas o problema não é esse o problema é que você precisa da barra de tarefa nota que demora porque o explore não está funcionando bem entrou no google beleza então o que você faz nota que passou a eternidade que a gente não sabe se está com a internet ativada ou não porque não aparece aqui nada os ícones da internet o relógio estão vendo pessoal não aparece nada eu já desliguei já liguei e eu vou dizer o que eu vou fazer a única maneira aproveitando eu tenho aqui a imagem riso do windows 11 baixada na microsoft é bom que eu posso por aqui fazer a instalação se ele abrir tranquilo ó quando eu dou dois cliques para abrir o a barra aqui embaixo não funciona não aparece então como é que eu vou ativar a internet desativar a internet entrar nas configurações beleza então vamos eu vou salvar todos os meus arquivos vou pegar essa imagem riso e vou instalar o o windows mas como um dos deu pau eu vou fazer a instalação com esse 1211 que eu tenho um pendrive botável para ver se esse erro não volta beleza eu não sei se está acontecendo com outras pessoas nota lá embaixo a barra de tarefa não abre não aparece o menu lembrando a 1 e 2 11 não aparece relógio a internet data e data mês nada e quando eu dou dois cliques simplesmente dá aquela piscada que vocês viram e nada já faz uma mas já passou de uma hora que eu desligo manualmente porque não pode reiniciar não tem o botão dos ícones do menu como é que eu vou reiniciar correto eu vou pausar gente vou salvar essas minhas pastas e vou botar o pendrive do boot e vou fazer a instalação limpa agora lembrando primeiro deixa eu salvar minhas pastas aqui não quero perder de volta já salvei essas pastas todas que estão aqui no lado direito e os os demais programas skype essas outros aqui a gente baixa novamente eu vou botar o pendrive que eu criei botável gente para vocês verem lá embaixo não apareceu nada mais de hora que o o a barra tarefas sumiu pessoal sumiu não tem jeito só formatando porque como é que a gente vai usar um pc sem a barra de tarefas não tem condição não é pessoal como a gente vai conectar a internet dá para pegar atalhos dá e por enquanto eu não sei se aconteceu esse problema com outras pessoas não sei resolver vou resolver da minha maneira formatando o pc eu vou formatar com o pendrive botável tudo que eu tenho aqui agora no pc eu vou perder sem problemas que eu já salvei eu já salvei eu já salvei todas essas pastas aqui eu quero uma beleza guardei na unidade f aí eu vou tirar a unidade f que é o hd externo aqui vocês vão ver que vai sumir ó já sumiu mas já salvei tudo lá né e apareceu de novo agora eu vou tirar a beleza gente agora o que que eu vou fazer eu botar o pendrive botável que é do windows 11 baixado na microsoft vai surgir aqui beleza gente então ele vai ficar aqui e não aqui mostra para ver o que a gente quer fazer mas não está funcionando o pc então beleza já estava pendrive botável vou desligar manualmente que essa é a única maneira manualmente eu vou ligar e vou apertar o f4 aliás no meu pc f f2 beleza gente como não tem jeito ó eu vou aqui em boot aqui já está tudo configurado boot prioritário eu boto meu sandisk que que é o um dos eu bater em cima aqui em primeiro sandisk blade o f o bato em primeiro aqui quando eu clicar em salvar e aqui hoje quando eu clicar em salvar eu já volto automaticamente formatar meu pc eu vou tentar mostrar até a parte que eu não é perco minha minha pasta ok gente não vou mostrar formatando completo que posso que não pode ok beleza pessoal então chegamos no índice com o índice com o índice 11 aqui não tá mostrando a versão né mas é o índice 11 a btn eu vou deixar vou botar btn 2 beleza gente que eu vou em avançar lembrando que eu estou fazendo a formatação por cima do outro mas só que eu vou ver se eu consigo manter minha pasta avançar instalar agora não vou reparar eu poderia tentar reparar aquele erro mas não pronto gente aqui eu vou pegar o botar então o que que eu vou fazer aqui você tava avançar tem aqui proibido vender software marcado como nfr ou blá 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 um monte de coisa eu aceito aqui eu aceito aqui e avançar aqui e instalar o índice e manter arquivos e configurações personalizada instalar apenas o índice avançado bem como eu vou fazer a formatação limpa chegando gente naquela etapa que eu falei de manter as pastas certo vou excluir vou excluir essa aqui eu sei que não tem nada 57 gigas certo excluir a unidade zero parte são 4 15 12 megabytes de recuperação eu posso excluir também esse aqui gente 29 gigas que eu não posso excluir que eu quero mostrar vocês no final que ele vai continuar aqui eu exclui aqui a minha unidade c tudo isso aqui eu posso excluir ó menos aquela unidade b que é esta aqui 29 gigas beleza já exclui o que eu tenho que excluir eu posso excluir também esta aqui ou formatar lembrando que eu vou perder tudo mesmo geral agora já foi formatei só não vou mexer naquela última lá e agora gente eu vou criar um novo novo aqui em avançar eu vou excluir beleza exclui tudo vou botar o índice do zero gente formatação limpa essa aqui a unidade de eu não vou mexer e agora aqui eu vou criar um novo aqui ó novo aplico clico clique em ok e agora sim eu vou avançar para instalar o windows beleza gente eu não vou terminar que aqui é automaticamente vai instalar o windows 11 eu irei voltar quando eu eu tiver formatado eu volto para finalizar o vídeo então gente deu tudo certo voltou tudo certinho vamos terminar agora no computador na gente a única solução que eu tive para voltar a barra de tarefas foi formatando que eu pesquisei não achei nenhum tópico sobre este erro que deu no meu pc então pessoal formatação aqui bem sucedida é lembrando que foi porque eu atualizei meu pc uma atualização do windows 11 e deu esse erro eu acho que não aconteceu não aconteceu com ninguém mas pode acontecer né eu resolvi formatando lembrando a loja voltou para a loja antiga certo mas isso aqui gente vocês podem atualizar dentro da loja você vem aqui vai atualização eu não vou fazer isso agora vai ficar muito longo eu vou atualizar para a versão nova dentro aqui dentro mesmo a loja ela sozinha atualiza beleza eu estou com o meu HD já conectado porque eu botei as páginas tudo para o HD então neste HD aqui onde eu salvei todas as aquelas pastas antes de formatar eu já posso botar de volta para o PC ativar o enrar que é importante tudo isso eu tenho guardado gente porque é uma mão na massa quando você formata o PC você já tem tudo ali guardado no HD aqui eu posso vir em navegadores já instalar o navegador o Google sabe gente é bom em ter as coisas guardado para estar aqui tudo isso aqui aqui eu já tenho o Google e o Firefox eu arrasto para a área de trabalho o vídeo ficou longo mas pelo menos é uma novidade aí para quem não tem ter dado erro no PC né gente então aqui você eu já tenho tudo guardado os programas que eu não tenho guardado eu vou ter de baixar novamente mas a maioria sempre eu guardo então o vídeo foi esse gente tava contando erro tive de formatar que eu não achei nenhuma solução na internet já instalei aqui o fantasia é quando eu gravo os vídeo perdi tudo né mas já são arquivos que eu posso baixar e peço aí um like se inscreva no canal se você tiver com esse problema é bom você tem um pendrive botável gente ou a imagem ISO no seu PC você baixa e deixa no seu PC se deu para o problema pela própria imagem você está no Windows como eu fiz uma formatação limpa eu exclui tudo aí voltou do zero como novo dispositivo é outra coisa aquela unidade de que eu falei que eu não exclui que eu falei que iria ficar ela ficou se eu tivesse duas unidades eu não exclui na formatação ele fica vamos mostrar a unidade de que eu não exclui lá nas configurações com p drive botável aqui nós vamos em este computador não é área de trabalho aqui beleza gente deixa colocar o ser totalmente formatado e a unidade de de 29 gigas que eu não formatei aqui é o meu HD que eu coloquei assim que eu formatei para pegar né os programas que eu tenho guardado como Google Mozilla Contasia Studio eu tenho muitos dos arquivos que foi apagado eu tenho aqui no meu disco local que é o meu HD externo as pastas que eu salvei eu posso voltar para a área de trabalho posso pegar aqui e voltar para a área de trabalho tranquilo todas as que eu salvei todas as que eu salvei que estava na área de trabalho e posso excluir daqui do HD beleza gente então o PC totalmente formatado e foi a maneira que eu encontrei de fazer surgir aqui ó o menu que não estava aparecendo vocês viram eu gravando no celular e agora está aparecendo tudo espero que não dê outro erro novamente a loja está antiga como eu falei vai atualizar é porque eu não tenho tempo de vir aqui em configurações vou mostrar para vocês né downloads e atualizações beleza aqui dentro você vai ter a loja eu creio que sim bem gente aqui você vai atualizar todos que a loja vai atualizar também isso é certeza sem precisar aqui ó gente ó a nova loja é essa beleza aproveitando e vou é mostrar a vocês né aqui você vai em obter atualizações certo para o vídeo ficar completo tá longo mesmo depois que você obter atualizações a sua loja vai atualizar para a nova vai sair desta antiga que está aqui ó esta é a antiga beleza pessoal vocês atualiza que ela está aqui como eu já mostrei e ela automaticamente atualiza está aqui ó Microsoft Store ela vai sim atualizar para versão mais nova valeu é porque vai demorar vai atualizar tudo isso aqui porque o Windows é novo beleza gente não se preocupe que a loja vai atualizar para a mais recente tanto é que ela se encontra aqui né entre esses aplicativos aqui está sua loja atualizar sim então agora a gente eu fico por aqui fiquem todos na paz deixe um like se inscreva no canal valeu